Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje sobre a tal das mobilizações lombares e a sua especificidade. Então, por exemplo, quando você faz uma mobilização lombar na L5, na L4 ou na L2, na L1, você tem uma ação nas outras lombares também ou essa ação é localizada somente naquela espinhosa que você está tocando quando você faz uma pressão pós-tero anterior? Responde essa pergunta e eu vou mostrar para vocês que fizeram um estudo para tentar comprovar isso. Beleza? Antes, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e encaminhe esse vídeo para um outro fisioterapeuta que você gostaria que começasse a utilizar a ciência para a tomada de decisão clínica. Quando a gente faz isso, a gente utiliza a ciência na nossa tomada de decisão clínica, a gente tem melhores escolhas, a gente ajuda mais o nosso paciente e a gente tem mais certeza do que a gente está fazendo. Beleza? Respondendo a pergunta, então, nas mobilizações, a ação é localizada ou a ação é global? Deixa eu mostrar para vocês o estudo aqui. Esse estudo fez o seguinte, ele avaliou a cinemática da lombar utilizando uma ressonância magnética. Então, eles fizeram um mecanismo, eles propuseram um mecanismo de mobilidade no plano sagital, ou seja, pós-tero anterior, diante, induzida por uma pressão pós-tero anterior através de uma mobilização. Então, olha aqui o que aconteceu, eles desenvolveram essa máquina aqui, essa máquina de ressonância, e aí, dentro dessa máquina de ressonância, um fisioterapeuta vinha aqui e fazia uma mobilização na lombar desse sujeito. Então, aqui era aplicada uma mobilização, uma pressão pós-tero anterior, e o que acontecia com essa pressão pós-tero anterior? Aqui, foram utilizados 30 homens, a idade média dos homens era 30 anos de idade, das mulheres 31, índice de massa corporal, a massa corporal em quilos, 82 quilos em média para os homens, 57 para as mulheres, e altura 1,77 para os homens e 1,67 para as mulheres. Deixa eu só ver aqui quantos sujeitos. 12 homens e 8 mulheres foram utilizados, e aqui é a tabela 1, que eu sempre falo para vocês, que é a caracterização dos sujeitos. E aí, a gente tem o seguinte, quando a gente vai ver aqui o procedimento, olha aqui, aqui era a imagem da ressonância magnética, somente o paciente na ressonância, e aqui era realizada a mão, as duas mãos do terapeuta. Pode contar aqui, a gente tem o corte exato nos metacarpos dos sujeitos aplicando, e você tem aqui a pressão, no caso aqui na altura de L5. E aí, o que aconteceu? Esse aqui é o modelo de estudo que eles utilizaram. Então, quando foi aplicada uma força em L5, realmente, a gente tinha um movimento de flexão e extensão maior em L5. Só que isso repercutia até a altura de L2 e L1. Então, era feita uma mobilização na L5, e essa mobilização tinha ação diretamente até a altura de L1. Do mesmo jeito, só que lógico que a ação vai diminuindo, está vendo? A gente vê pelo gráfico e a gente vê pela imagem aqui. E aí, quando a gente fala de L4, o que acontece? A mobilização pós-ter anterior de L4, também tinha repercussão em L5 e até L1. E em L3, aconteceu a mesma coisa. A tensão foi mais para as vértebras de cima do que para as vértebras de baixo. Então, quando mobiliza L3, L4 e L5 mobilizam menos. E aí, o que acontece? Quando você chega em L2, a tensão vai mais para cima, realmente. E em L1, a tensão vai mais para cima. O que a gente consegue perceber? L1 se movimenta em quase todos os movimentos. Deixa eu diminuir um pouquinho a imagem. Se a gente pegar L1, ela tem uma capacidade de mobilização muito maior quando é ela, mas essa capacidade vai diminuindo, só que na L5 eu tenho mobilização de L1 ainda. L2 tem também uma curva parecida que se movimenta em quase todos os níveis. L3 se movimenta mais quando o contato é na própria L3 ou na L4. L4 e L5 se movimentam muito pouco quando eu estou na L2 e L1, só que se movimenta mais quando eu estou na L5 e na L4, propriamente dito. E a L5 se movimenta muito quando eu toco nela e um pouco menos quando eu estou em outros níveis. Só que quando eu estou em L1, ela também consegue se movimentar. E em L2, ela também consegue se movimentar. L3, L4 menos. O que acontece? Isso quer dizer que qualquer mobilização que você aplique na lombar, você vai ter uma ação direta em todos os níveis lombares. Você pode escolher um nível mais específico, uma restrição maior, porque obviamente na espinhosa que você está tocando, você tem sempre uma ação maior, como você pode ver aqui nos gráficos. Só que isso não quer dizer que você não está mexendo nem para cima e nem para baixo também. Você não consegue isolar uma mobilização na lombar. Entendeu? E essa é a grande conclusão desse estudo aqui. É impossível você fazer uma mobilização lombar somente em um nível, sem mobilizar o resto. Ou seja, quando você escutar alguém que está fazendo uma mobilização especificamente em um nível aqui, quando se tratar da lombar, isso é praticamente impossível de acontecer, conforme você viu no gráfico ali. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, curta, coloque a sua pergunta aqui. Valeu e até a próxima.